E aí você que acompanha o canal do Zingers.br ou você que caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Gerson. Meu nome é Jaime. Hoje a gente vai fazer esse nosso vídeo de unboxing e review da adidas, caixa azul, modelo Originals. Review? Não, tô usando. Hoje a gente vai fazer um unboxing, um review de um modelo da adidas, caixa azul Originals. Antes de falar do modelo, a gente vai falar da tecnologia que esse cara traz. É o Climacool. A gente já fez um vídeo falando do Climacool 1. Bom, Climacool, mais um clássico de adidas Originals direto do começo dos anos 2000. Você sabe achar desse tênis? Eu só sei que eu queria muito ele quando eu era moleque. Eu vi os caras mais velhos usando e não tinha. O Jaime, eu acho que tá com sono, ele tá esfregando o olho. Acabei de acordar. O Climacool nasceu no começo dos anos 2000, né? Você lembra de alguma coisa na época? Eu lembro dele na época, eu tive um osu marinho. É, eu lembro que quando eu era moleque, eu vi os caras mais velhos lá do colégio usando, eu queria ter um, mas... Obrigado pro mais velho. Ah, isso é só um pouquinho mais aqui, ó. E aí os caras usavam e aí era um tênis que eu só ficava de longe querendo. E aí na época o elemento mais marcante da família era o tênis que virou uma família, né? Climacool, era o lance dele ser muito respirável, né? Então ele tinha um vãozinho embaixo que aí ajudava na circulação de ar. O cabedal tinha um mesh bem espaçado, então ajudava também o pé não ficar suado e fedido, sei lá. E aí nisso o Climacool deu origem a várias derivações. Então ele tem Climacool, tem Climacool warm, tem Climac... Então um é pra você secar mais o corpo, o pé mais rápido, o outro é pra aquecer e o... Tem uma linha que tem fio de titânio atrás da camiseta, por exemplo, que aí em contato com a pele dá sensação térmica melhor de refrescância. É, e aí você se sente mais geladinho. Eu acho que junto com eles também teve uma... várias outras famílias, na época tava muito na moda aquelas sapatilhas, fazer esporte aquático. E elas vinham também no Climacool. Ah, é verdade. Teve o Hellbender, que na época era muito sucesso. Até hoje, né? Depende do lugar. E ele teve várias gerações de Hellbender. Então o Climacool começou no Climacool, que na época só se chamava Climacool, agora nessa releitura ele ganhou um, mas ele deu origem a muita coisa que veio nessa linha de conforto térmico mesmo, com o principal característico. E aí assim como muitas coisas na cultura sneaker, o Climacool, ele voltou no começo do ano, ou no finalzinho do ano passado? É, tinha o final do ano passado já, porque mostrou da Coca-Cola, né? É, ele voltou como Climacool 1, aí depois teve umas decisões de Coca-Cola. A gente até fez um vídeo de unboxing review do Climacool 1. Daquele painel translúcido que você falava. Isso aqui é bem marcante nesse modelo no Climacool, que agora chama Climacool One. Além do painel lateral aqui, que é quase transparente, né? Bem... dá pra ver bem a cor da meia que você tá usando. Essa daqui é a versão que tá disponível em grade masculina, e aqui, nessa outra caixa, a gente tem a versão disponível em enumeração feminina, ou pra quem usa tamanho menor, sem menor problema. Que aí essa sim traz a malha tradicional dos Climacool, que é uma malha com uma trama ainda mais aberta. É um pré-engineered mesh, né? Por aí. E agora a gente vai voltar com um novo modelo, que é como se fosse uma releitura, ou talvez como o Climacool seria se ele tivesse sido lançado nos dias de hoje. Tanto é que ele vem com o nome 02-17, então 02 de quando ele era, e 17 que é o ano que a gente tá agora. E, bom, vamos abrir a caixa aí e mostrar pra eles? Óbvio. Bom, então, esses são os Climacool 2-17. O que você achou deles? Ó, achei muito legal. Ele traz essa tendência que muita gente tá buscando hoje do tênis bem pontudo, bem triangular. Tem muita gente que usa Showtree pra trazer esse desenho. Esse aqui já nasce assim. É muito da linha moderna da Diras, né? Essa parte do puxador aqui, que não é um puxador. É, a língua mais alta. A tecnologia se mantém a mesma. Por baixo tem a parte de ventilação, a palmilha toda perfurada. Cara, eu gostei muito porque ele não traz nem o símbolo do Originals, nem o símbolo das três listras. Então ele fica... Ele tem o logo da família Climacool, né? É isso que é o mais legal dele, que eu achei. E aí as três listras na lateral, como sempre. É, e voltando ao que o Jarson falou do design triangular ou do desenho mais pontudo, vale falar da palmilha dele, que traz a inscrição ADV-217, né? ADV é uma sigla que vem sendo muito usada na família EQT da Adidas, que aí é a mesma coisa. Então são modelos da família EQT que não foram lançados na década de 90, que era a época que eles eram feitos para performance. E aí eles foram meio que atualizados numa releitura contemporânea. São os modelos que carregam esse sobrenome ADV. E aí o Climacool, apesar de não ter ADV na nomenclatura oficial, ele vem com essa inscrição na palmilha. E aí de novo, o 0-2-17 fazendo uma referência ao nascimento da família e o ano que a gente tá. Então é o ano que o modelo tá sendo lançado ou tá sendo imaginado, vamos dizer assim. É o ano da releitura, né? É o ano da releitura. Pros mais descuidados tem uma proteção aqui termofusionada pra... É, os caras aqui não cortam a unha do dedo do pé. Não cortam a unha do caixão, hein? Dá uma topada com o dedo até uma... Bom, tem mais alguma coisa que fala do modelo? Essa cor, né? Essa cor específica que ela traz um pouquinho da primeira cor lançada do Climacool, que era esse branco preto com vermelho. É, eu não lembro, era muito novo. É, mas tinha... E o que eu tinha era... Eu lembro do Azul Mano na época. É, mas igual ao Azul Mano tinha alguma coisa de... Não, não tinha amarelo não, né? Hum... Talvez no contorno aqui da língua, não tenho certeza. É, lembro de alguma coisa assim. É, mas são cores trazendo um pouquinho do que era na época, de lançamento original da linha. É, e bom, evocando o vídeo que a gente fez anterior falando do Climacool, naquele vídeo a gente mostrou duas versões, né? Uma versão toda branca masculina e uma versão branca feminina com alguns detalhes coloridos. E a gente vai fazer um comparativo, que a gente tem mais uma cor aqui que não mostrou, que é uma versão toda branca. Então a gente vai tirar esses modelos na mesa agora e fazer um comparativo bem rápido. Bom, então tá aí, Climacool, 2E7. O que você já vê de cara assim, diferente? Ó, o design, né? O contorno da silhueta é completamente diferente. Tem umas linhas mais retas, né? Tem um pouco mais curvas, talvez. Acho que os dois marcam muito a época que eles nasceram, né? Isso aqui é o que tinha na época, é o mais moderno da época, é o que todo mundo queria na época. E esse é o que a Giras tenta trazer agora com a linha moderna dela. E um comparativo bem rápido, dá pra ver aqui na lateral, que ele tem um painel bem aberto. É um plástico, uma redinha, que ajudava na respirabilidade. O material dele não é tão respirável assim como esse, né? É, esse aqui é um mesh bem aberto mesmo, que vocês vão ver no detalhe aí. Mas pro lado tem uma outra camada, né? Mas o mesh principal é bem aberto. No solado ele mantém a janela, aí talvez um pouco maior. Mas esse vem pra lateral? Esse aqui é a sola fechada na lateral? É, ele invadia a lateral, né? Que ele grava esse painel. Quanto que a vazão de ar aqui vai mudar de um pra outro? Bom, ambos devem ser bem ventilados. Isso. Nasceu pra isso, né? Tá certo. Bom, então esse foi o unboxing review do Climacool 2E7. Ele tá chegando nas lojas da Adidas essa semana. Lojas físicas, online, vendores autorizados. O preço dele? 599,90. Recados? 600 reais, né? Recados, siga-nos nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter ou aqui no Youtube. Sininho pras notificações, pra sempre que tiver uma novidade vocês chegarem. Comentários, críticas, só deixar em... Sugestões. Sugestões. Escrevam aí embaixo. Valeu pra quem viu. Até mais. Tchau. Tá valendo? Tá. Qual que é a principal questão aqui, né? Quer fazer a introdução? Pode fazer. Você não quer fazer então? Não, se você quiser eu faço. Gostaria que você fizesse. Deixa eu só lembrar como que é. Não, é só ser uma pessoa educada. Impedinte.